Bom dia, bom dia a todos, muito bem-vindos, é um prazer em ver vocês, é um prazer em dar boas-vindas. Fico muito contente da participação, do interesse despertado por esse tema, esse curso sobre personagem, sobre a construção, a posição do personagem na literatura italiana, no romance. Não sei se todos perceberam que há uma prevalência aqui de mulheres, na composição dos ministrantes, o Aislam já se escondeu. Mas tem o Aislam, né? Mas tem um forte interesse das mulheres pela literatura escrita por mulheres. Então, por mulheres famosas e por escritoras desconhecidas, ou menos conhecidas, que foram recuperadas muito oportunamente. A Erika, que estuda a Sibila Leramo, a Neera, não sei se alguém já ouviu falar da Neera, uma escritora estimada, muito interessante recolocá-la aqui em discussão. A Diana, que vai trabalhar com a Helena Ferrantes, a Erika Inda Alba de Céspedes, com interseções com a literatura brasileira, porque nós temos também uma relação estabelecida entre a Alba de Céspedes e a Ligia Pagón de Steles e pela Diana, entre Helena Ferrantes e Clarice Lispector. Então, nós temos a Tatiana, que traz uma escritora em língua italiana, imigrante. Então, acho que aí para o Aislam ficou os clássicos, né? Aí tratar de Pirandellos, Bevo, Vittorini e Calvino. Então, eu queria só duas palavras, não vou tomar muito tempo de vocês, sobre os ministrantes. A Erika, que é organizadora desse curso, concebeu o curso, organizou, e a Erika fez. É uma das três uspianas, são formadas na USP. A Erika fez mestrado, graduação, mestrado, doutorado, mestrado, aliás, sobre o Pirandello, né? E o doutorado e o pós-doutorado, ela foi me orientando, já terminou, sobre tabuque. E o Aislam também fez USP, tem mestrado, é um Pirandellano também, e fez doutorado. E o pós-doutorado, como o meu supervisionado está fazendo ainda, né? Sobre o primoleiro, que ficou fora dessa, no repertório agora. E a Erika está dando aula, agora é professora na UFBA, junto com a Tatiana. A Tatiana tem uma formação também muito em literatura, em diálogo com o cinema, né? E trabalha com um autor contemporâneo, recentemente falecido, né? Uma Andréa Camilleri. E temos ainda a Dayana, que vai chegar, vou apresentar a Dayana, também mestrado na USP. Ela estuda tradução e recepção, né? Ela fez, no mestrado, um estudo sobre a tradução do Orfeu da Conceição, do Instituto Moraes. E agora estuda a recepção italiana de... Mários Lispector, que vai ser assunto, então, do nosso curso. Então, deixa eu dar a palavra aqui para a organizadora, acho que vai começar a apresentar. Vou falar de detalhes aqui, de organização, mas já dá início também um curso com a primeira aula, né? Sobre a Cidila Leramo e a Neera. Então, obrigada e bem-vindos. Obrigada, Lutia. Obrigada a todos pela presença, pelo interesse, né? De participar desse curso. Espero que seja realmente uma experiência legal para todos, né? Infelizmente, a gente vai ter um curso bastante concentrado, então a gente vai falar de vários autores em pouco tempo. Inicialmente, a gente tinha pensado na proposta de fazer um curso um pouco mais longo, mas aí surgiu essa oportunidade de participar desse edital do curso de inverno. E como aí tinha essa questão de ser um curso mais rápido, a gente teve que fazer algumas escolhas, enfim. Então, vocês viram que o programa vai um pouco de 1800, no final do 800 até 1950, depois a gente tem um pequeno salto e vamos para o século XXI, né? Então, para falar, tentar abarcar a questão da personagem nesses romances, né? Mas, obviamente, o curso todo é fruto de uma escolha e, nesse caso, as escolhas recaíram sobre autores com os quais a gente está trabalhando mais, né? No caso das autoras que vou apresentar, que Tatiana vai apresentar, também os que o Aislan trabalha, são os clássicos, mas também faz parte um pouco da pesquisa dele e também a Tatiana, que depois vai trabalhar com a Clarice, nesse diálogo com a literatura da Helena Ferranti, né? Bom, então, para começar, eu vou... Só dois avisos, acho que importantes, né? Eu coloquei aqui no chat, não sei se vocês repararam, tem uma lista de presença, né? Para os inscritos, necessariamente, vocês precisam fazer 75% de presença. Então, é bom que sempre assinem as listas de presença, tá certo? Os ouvintes, infelizmente, né? Eu agradeço demais a presença de todos, mas não dá para garantir certificado, né? Então, por favor, aqueles que estão inscritos, não se esqueçam de assinar a lista de presença. Uma outra questão que queria organizar com vocês, esse Google Meet tem a mãozinha, então, se de repente alguém quiser fazer uma pergunta, né, durante a apresentação, é só levantar a mãozinha e aí eu passo a palavra, tá? Quem quiser usar o chat, estiver sem microfone, pode fazer as perguntas pelo chat, mas como eu vou estar apresentando, não garanto que vou responder agora, mas no finalzinho a gente deixa um espaço para responder essas perguntas, tá bom? Pode ser assim? Vou colocar, então, aqui a lista. De novo. Ctrl V. Pronto. E aí vocês podem assinar, tá bom? Bom, eu vou começar, então, a apresentação. Vou ver um pouco menos o chat, mas depois eu peço o Tati ou a Slan, se puderem, colocando a lista, né, conforme vai entrando mais gente, tá bom? Bom, então, vou colocar aqui uma apresentação do tema. Na janela. Todo mundo tá vendo bem? Tá ouvindo bem? Peraí. Ali, então. Pera só um pouquinho, acho que agora foi. Oi, dá pra ver bem? Dá pra ver, mas você pode deixar no modo apresentação. Esse daqui não é PowerPoint, é PDF mesmo. Vou tentar aumentar um pouquinho. Não sei por que abriu dessa forma, mas... Peraí. Aumento aqui um pouquinho. Não sei como esconder essa parte aqui do rado. Mas dá pra ver bem, né? Dá, dá pra ver, sim. Ah, então tá bom. Vamos lá. Deixa eu rolar. Bom, então, o título do curso, né, e esse... Eu vou comentar, começar com uma questão... Do romance. Falando um pouquinho, pra introduzir o tema, e também a Sibila, uma breve contextualização do romance italiano no final do século XIX e XX. Por quê, né? Porque a escritora que depois a gente vai trabalhar hoje, justamente, é uma escritura que tá situada nesse período. Eu sei que toda periodização e cronologia é sempre um pouco arbitrária, mas aqui é mais um esforço didático pra gente pensar também os blocos depois do curso, a partir de uma localização desses autores na história da literatura italiana, né? Então, a gente vai partir aqui da questão do romance, né? E, sobretudo, do romance burguês, né? Nesse caso, o romance que a gente vai ver italiano também, que sofre muitas transformações, né? Desde o seu início, mas sobretudo no século XX, né? Que apresenta, digamos assim, um ápice, né? Dessa construção romanesca e depois, de uma certa forma, um declínio. E por que a gente fala em declínio? Eu, na verdade, porque tô muito ligada à questão, e é um dos textos que eu deixei pra vocês lá na salinha, que é o texto sobre a personagem, a questão da personagem, no romance italiano que é, que foi escrito pelo Berardinelli, Alfonso Berardinelli, esse crítico italiano, que, inclusive, esteve no Brasil e fez um curso com a gente em 2005, né? Que, se não me engano, foi a Lutia também que coordenou esse curso, se eu ainda tava na pós-graduação, mas ali que entrei em contato com esse texto, né? Que a gente vai trabalhar bastante também hoje, que é o problema da personagem no romance italiano, né? E ele é um dos autores, dos críticos, que falam dessa questão do romance falido, né? Do romance italiano falido. Bom, essa periodização que eu peguei de alguns manuais, né? Leva em consideração a afirmação do romance no período que, em teoria, vai de 1890, mais ou menos, né? Como, pra pensar o romance do novecento italiano, né? E aí vocês vejam que ele atribui, né? Esses dez últimos anos como uma mesma temática presente nesse romance do novecento, né? Mas que já tava, que é, estava no romance oitocentesco, né? E, sobretudo, em relação aos temas que esse romance representa, e à construção das personagens, que é o que nos interessa, né? São romances, então, que vocês conhecem na terminologia italiana como romances veristas, né? Ligadas à corrente, ao verismo, que é uma forma do naturalismo italiano, né? Presente na Itália, o realismo, né? Ligado bastante. E que apresenta, na sua grande maioria, romances de um conteúdo um pouco mais histórico, embora tenham também romances sentimentais, sentimentais, e aí a gente vai ver que esses romances sentimentais são justamente a cargo das mulheres, né? Colocados, né? A cargo das mulheres, e que apresentam, em sua grande maioria, narrativas em terceira pessoa, né? São algumas das características desse romance, desse período, né? Um outro momento que a gente vai trabalhar, a gente não vai ter tempo de trabalhar todas as fases, a gente vai, na verdade, parar um pouco na segunda fase, que a gente tá colocando aqui, a literatura dos anos 60 até mais ou menos os anos 2000, a gente vai saltar um pouco pra falar do século XX, né? Mas a gente vai trabalhar também com o romance, né? Da segunda fase, que é considerado neorrealista, né? Que isso vai ficar a cargo, sobretudo, do Aslan, né? Que vai recuperar, né? Esse... Alguns dos temas veristas, inclusive, mas muito mais ligados à literatura como denúncia, como denúncia social dos problemas, né? Por causa da Segunda Guerra. Então, aí a gente vai encaixar o Vitorino e o Calvino, né? Bom, como eu disse, toda periodização é um pouco arbitrária. É óbvio que a gente escolhe alguns autores e deixa de lado muitos outros, né? Mas, pra gente falar um pouquinho desse romance em qual... Desse tipo de romance no qual a... Digamos que a Sibila está associada, a gente vai falar um pouquinho desse verismo, desse decadentismo, como temas e correntes literárias muito presentes nessa literatura do começo do século, que de alguma forma vão estar presentes também, em menor medida ou maior medida também, na obra das autoras com as quais eu trabalho. A Sibila, a Nera, e uma outra escritora que ficou meio perdida no programa, mas é a Matilde Seral, né? Essas três escritoras me servem principalmente pra falar desse tema de hoje, né? Que é o bovarismo à litaliana, né? Então, são essas três escritoras que eu gostaria de comentar. Obviamente, não dá pra comentar todas, eu vou me concentrar sobretudo na obra da Sibila, mas elas estão muito relacionadas com essa passagem, né? Dessa periodicidade no romance italiano, né? É interessante notar, são duas capinhas, né? De dois livros importantes que são marcos nessa literatura do final do século XIX, né? Mastro Dom Gesualdo, que é do Verga, e depois o outro é Ipiacere, do Gabriele Danuncio, né? Os dois grandes, digamos assim, nomes exponenciais, né? Um do verismo e o outro do decadentismo, que são essas duas correntes literárias que convivem, né? No final do século XIX, né? Convivem e que apresentam algumas características, né? Que determinam, em certo sentido, a construção do romance nessa literatura, né? Bom, também tenho que dizer assim que o Verga e o Capuana, que são os dois veristas, né? Os dois criadores e pensadores do verismo na Itália, também funcionam numa espécie de divulgadores da literatura e da literatura em geral. Então, o Verga tem um papel muito importante, digamos assim, na apresentação, né? De alguns autores, né? Da introdução desses autores no cenário literário italiano. Então, daí a importância, por exemplo, do Verga para uma escritora como a Nera, por exemplo, né? Que é uma escritora que frequenta os salões, né? Literários da época, que é muito admirada pelo Capuana, inclusive, e pelo Benedetto Crotti, né? Então, digamos que eles são, assim, os cicerones dessa época e que, de uma certa forma, toda a literatura romanesca, mas também, não só, né? Ela vai passar pelo crivo desses autores, né? Que vão ler, que vão comentar, que vão estimular, digamos, de forma, né? A produção literária desse período. Então, são personagens muito importantes. O Danunti também, né? Ligado mais à questão do decadentismo, né? Mas o Danunti também começa a escrever numa chave verista. Depois, ele vai se distanciando do verismo e as personagens dele têm, como vocês viram naquela imagem, uma característica própria, né? Enquanto que o Verga vai criar personagens que... Aqui eu já estou entrando um pouco mais na obra do Berardinelli e também do Antônio Cândido, que é o outro autor que está muito relacionado a essa questão do custo da personagem, né? Que é essa questão das personagens caricaturais, né? As personagens planas, né? Como está concebido pelo Foster, que é esse primeiro pensador das personagens, né? Que tanto o Cândido como o Berardinelli vão trazer para os seus textos, né? O texto do Cândido, do Berardinelli, vocês devem conhecer já. O do Cândido está nesse livrinho, né? A personagem de ficção, né? O clássico dos nossos estudos de literatura. E o Berardinelli, eu coloquei o texto em italiano, mas faz parte desse livrinho também publicado pela Humanitas em 2006, mais ou menos, com tradução do Francisco Degani, que está aqui, da professora Dóris, né? E com um prefácio da Lutia, que foi realmente um livro muito interessante, e que dá muito pano para as discussões dessa questão da personagem, né? Bom, então o Berardinelli, tanto quanto o Cândido, vão falar dessa literatura do final do século, em que as personagens, elas ainda não têm uma psicologização muito grande, né? Se vocês pensarem em termos do Verga, isso funciona melhor se a gente pensar, por exemplo, do Neymar Lavoria, né? Que é esse grande romance em que as personagens vão ser pescadores, mas, sobretudo, as personagens desse romance é o próprio povo, né? Não tem um herói, como tem, por exemplo, já no livro do Danúncio, Lippia Tchere, né? Então, acho que uma das, digamos, das grandes diferenças entre os dois autores, né? Embora tenha no Mastro Dom de Isualdo a configuração de uma personagem popular, masculina, né? No Lippia Tchere já tem mais um conflito interior, né? Que é esse personagem importante, né? Do final do século, que é o Andrés Perelli, né? Que busca uma realização dos seus desejos, é um personagem muito hedonista, né? E é um personagem aristocrático, uma aristocracia meio decadente. O decadentismo vai representar um pouco esse herói, né? Então, o herói do romance é sempre um herói, se a gente pensar no romance realista, no romance que vai se configurar daí pra frente, é sempre um herói burguês. Então, o decadentismo é justamente configurado por essa passagem, né? De personagens aristocráticos em um período de uma certa decadência, né? Então, aí, a gente tem a sua posição entre os dois grandes romancistas, né? Do final do século XIX, na Itália, né? O Verga com seus personagens populares, né? E o Danuncio com seus personagens aristocráticos. Depois, a gente vai ter a configuração do personagem burguês no romance que vai ser construído, né? A partir da década de 20, né? Sobretudo, com alguns outros escritores, dentre eles, os dois escritores que o Aislan vai falar a aula que vem. Pirandelo e Svevo, né? Coloquei duas imagens pra vocês. E aqui eu coloquei, na verdade, só um lembrete, né? Depois, o Aislan, obviamente, vai falar muito mais sobre o Pirandelo e sobre o Svevo, né? Aqui o nome de alguns romances do Svevo que são importantes nessa fase de transição e de afirmação desse tipo de personagem que a gente está interessado em pensar, né? Os personagens inaptos, né? Os fracassados. E depois, os personagens do Pirandelo com uma complexidade um pouco maior, né? Vocês vejam, as datas são bastante importantes, né? Pra gente pensar esses romances, né? E Fumatia Pascal, esse grande romance em que a gente tem uma interiorização, né? Da personagem, né? Uma psicologia muito bem definida, né? Ele é de 1904. E aí, aqui tem uma outra questão em relação às personagens que é posta, né? Também pelo Foster, né? Aqui, acho que eu esqueci um R. Que é a questão da personagem... Eles chamam de personagens esféricas, né? Personagens que têm maior complexidade, né? Em que a psicologia vai aumentando, né? Cada vez mais, né? Até chegar a esse nível de complexidade, né? No caso do Pirandelo, também tem a questão do personagem que defende uma tese, né? Então, o personagem do Pirandelo muitas vezes vai tentar provar uma ideia do autor, né? Então, isso também é interessante pra gente pensar esses personagens que se configuram. Bom, até agora a gente falou só de literatura masculina, né? E um pouco da literatura clássica, né? Onde entra a literatura feminina nisso tudo, né? E por que trabalhar com a literatura feminina? Então, eu trago aqui uma primeira imagem dessa... Eu não coloquei imagem de todas essas autoras porque realmente fiquei preocupada com o tempo e com... Mas essa é uma imagem da Sibila, né? A Sibila Leramo, que é a escritora que eu vou apresentar pra vocês hoje. Alguns talvez já conheçam, né? E... Vou falar um pouquinho dessa... Da voz das mulheres. Pronto. Bom, como eu disse, né? Realmente tem uma importância muito grande, né? O Verga, digamos assim, na apresentação, né? De muitos autores, né? No caso da... Da Nera, especificamente, que é essa escritora que está muito inserida, digamos assim, no contexto verista, né? No contexto da produção daquela época, né? Que encontra o seu lugar produzindo e escrevendo, né? Aos moldes de, né? Digamos assim, aos moldes do Verga, aos moldes do que é realmente o verismo. Isso se a gente pensar que essa corrente literária tem, digamos, um manual, assim, né? Algumas características que são concentradas, né? Mas não só ela. Também a Matilde Serral começa a sua produção muito ligada a esse regionalismo, a esse verismo. Também vai estar presente depois na obra da Grácia de Leda, que é uma outra escritora contemporânea da Sibila, que vai ter uma literatura muito mais voltada, né? Para o regionalismo, para figuras, né? Da região dela, que é a Sardenha, né? Então, bom, tudo isso, de uma certa forma, passa, né? Por esse período, por esse estabelecimento, digamos assim, de uma literatura italiana, romanesca, né? Mas se a gente pensar um pouco, assim, no âmbito de uma literatura europeia, né? Algumas questões que o romance italiano vai enfrentar, ele vai enfrentar um pouquinho depois na Itália, né? Enquanto que, por exemplo, se a gente pensar no tema de hoje, que é o bovarismo, né? Flaubert já está escrevendo em 1950, o romance já está muito bem configurado, né? Na França, e na Itália, ele vai demorar um pouquinho mais para se afirmar, né? Sobretudo se a gente pensar no romance burguês, na personagem burguesa, né? Enquanto está acontecendo já esse movimento na França, talvez na Inglaterra, com alguns autores, né? Na literatura italiana, esse, digamos que, esse movimento, né? de tentar desprovincianizar, eu coloquei a palavra aqui, mas é super difícil de pronunciar, desprovincianizar a literatura italiana romanesca, ele se deve muito às mulheres, né? Que depois não vão ser incluídas nas antologias, nem nos manuais de literatura. Mas escritoras como a Nera, como a Matilde Serral, como a Carolina Invenizio, inclusive, que é muito depreciada, né? Pela crítica em geral, né? Vão ser muito importantes na formação de um gosto literário, né? E vão ser muito importantes também na formação de um público de leitor, sobretudo por meio da literatura de folhetim, né? E vão ser muito importantes também para trazer alguns gêneros literários que não estavam sendo praticados na Itália nesse final de século, começo de século, né? Por exemplo, a Carolina Invenizio traz nos seus romances um pouco do gótico, um pouco do mistério, um pouco dos romances um pouco trágicos, mas também muito ligados à questão, assim, detetivesca, né? Romances de assassinatos, de terror. Ela, digamos que a literatura dela é considerada menor, é depreciada em algumas questões, sobretudo na questão da escrita, né? De uma escrita bem elaborada. Mas, por outro lado, ela é uma das primeiras, ela já está publicando em 1876, ela é uma das primeiras a colocar esse gênero romanesco na literatura italiana, né? Isso é muito importante, eu acho, na obra dela, né? Ela traz uma série de estilos, né? Que podem não ser muito bem resolvidos na obra dela, né? Também uma série de personagens que ela insere na literatura, na sua literatura, e que, de uma certa forma, ajudam a configurar uma literatura feminina, romanesca, né? Que depois vai ser, não vai ser, enfim, não vai ser considerada, né? Acho que um dos grandes críticos e autores que vai primeiro resgatar a obra da Carolina Invernizio, da Matilde Serral, vai ser o Humberto Eco, já nos anos 70, começo dos anos 80, né? Quer dizer, passa-se quase mais, quase um século, digamos assim, para que essa literatura comece a entrar, né? nas antologias italianas, né? Para que elas comecem a ser consideradas, etc. Bom, não é exatamente a mesma coisa que acontece com a Sibila, né? A Sibila Leramo, ela publica o romance dela, né? Mais importante, O Nadona, em 1906, e ela é, desde sempre, né? Já considerada entre, digamos que, uma das que geram, né? Um dos primórdios da literatura feminista no cenário cultural italiano. O romance da Sibila é considerado o primeiro romance feminista, né? Da literatura italiana, né? Em 1906. Bom, mas a Sibila, como eu disse, participa dessa geração de mulheres do final do século, né? Que vão, aos poucos, alcançando uma maturidade, né? Uma importância, né? Também na, digamos, na militância dos temas femininos, né? Tem uma representatividade grande, né? Das vozes femininas. Eu coloquei aqui algumas autoras que são importantes nesse final de século e depois no começo do século XX, né? Então, agora, a Sibila deve muito da sua literatura, e isso ela diz, né? na sua obra, a literatura da Nera, que é essa escritora, como eu disse, né? Muito integrada nos círculos, né? Nos saraus, nos saraus literários, né? E que é, tem um discurso nos seus textos críticos bastante conservador. Mas a Nera é uma das primeiras, né? A trazer para a sua literatura mulheres, personagens mulheres que são muito progressistas, muito progressistas, né? O que contrasta um pouco com o estilo crítico que ela tem. A Nera é casada, né? Participa do, como eu disse, dessa vida cultural, desse cenário cultural italiano, tem o respeito de autores importantes, como Capuana, como o Crote, e está muito bem inserida. nesse discurso todo que ela, digamos, escreve nas revistas, em textos importantes que ela publica, ela não se diz feminista, muito pelo contrário, ela declara em alguns momentos que ela é antifeminista, né? A gente está falando de um feminismo ainda da passagem do século, que não tem nada a ver com o feminismo que é hoje, ainda é um próprio feminismo, digamos assim, né? Mas ela se declara antifeminista. E a Sibila, ao contrário, é uma das que, primeiro, vai se declarar feminista, que vai participar de revistas feministas, etc. Mas a Nera tem uma importância, a sua literatura tem uma importância na configuração de um tipo de mulher, que é essa mulher que a gente vai associar daqui a pouco ao bovarismo italiano, mas que são mulheres. Aí a gente tem uma obra, digamos, uma trilogia que é importante, que se chama Trilogia de la Giovanni, de la Giovanni, uma coisa assim. Depois eu trago para vocês os títulos certinhos. Mas é uma trilogia de três romances, o primeiro deles se chama Tereza, que é a história de uma jovem que gosta muito de um personagem, de um outro personagem, mas que não consegue se casar com ele porque a família não aprova e tal. Então ela abre mão do seu amor em nome da família, mas no final ela decide se contrapor à família e vai ficar com o amado. Depois a gente tem uma outra personagem que é a Lídia, que é já uma burguesa, e nesse sentido é importante a configuração do personagem burguês ali, uma mulher que quer viver seus desejos, da sua vida do jeito que quer. Então ela, sendo de um status social diferente da Tereza, a Tereza vive numa cidade pequena, na província, a Lídia não, já é uma mulher um pouco mais cosmopolita, então ela sai em busca dos próprios sonhos e nisso ela contrasta muito com a questão da mulher da época, do final do século XIX, que é a mulher que é destinada a ser esposa e não tem outra profissão possível. então a Lídia ela não quer saber de se casar, ela não se casa. E por último tem a Marta que é a personagem do Lindomani, que é o romance talvez mais famoso da Neira. Essa mulher também casada, essa é casada, casamento burguês de muita comodidade, mas ela é, digamos assim, muito próxima, ela tem, ela é uma Emma Bovary, né, ela não se conforma com o casamento, a vida dela não funciona, o matrimônio burguês é tudo que ela não queria, assim, né, vai se revelando aos poucos esse conflito, né, entre o que ela gostaria de viver e o que ela efetivamente vive no casamento. Então, por isso, daí, né, a ideia de falar de bovarismo nessa construção das personagens, dessas autoras, né. Bom, vamos um pouquinho avante, tem algumas questões que eu gostaria de colocar teóricas mesmo, né, para a gente pensar esses autores teóricos para nos ajudarem, digamos assim, a ler essas personagens. Aqui, na verdade, eu queria só reforçar, digamos assim, algumas ideias sobre a personagem, para depois a gente começar a pensar como elas funcionam dentro desses romances, né. Primeiro, essa questão crucial que tanto o Berardinelli coloca como o Cândido, que é a diferença entre pessoa e personagem, né. Hoje, talvez, depois de, né, o Berardinelli, pelo menos no Brasil, esse texto é publicado em 2006, mas é escrito muito antes, não tenho a data aqui agora. O Cândido, provavelmente, já nos anos 50, 60, também não olhei a data de publicação, né, mas já retomava essa ideia de pessoa, pessoa, e pessoa, 68, né, então, a data de publicação aqui, 68, já falava nessa divisão entre o que é uma pessoa e um personagem. Bom, recentemente, a gente teve a publicação desse livro do professor Henrico Testa, que foi também um dos autores muito citados, ultimamente, que também me fez pensar um pouco de novo nessa questão da personagem, né, mas eu pensei um pouco também com olhos pensando o bovarismo, né, e depois eu explico um pouquinho, né, mas, bom, a personagem, então, é essa ideia de que ela é um ser fechado, né, que tem uma psicologia que se encerra no próprio romance, né, então, aí está esse conhecimento que a gente possa ter de uma personagem, é uma espécie do que o Berardinelli está chamando de onisciência imaginária, quer dizer, a gente pode imaginar tudo sobre esse personagem porque ele está ali dado, ele está ali posto, isso vai servir muito para a gente pensar, inclusive, as personagens piranderianas, né, essa consciência da personagem fixa, né, a personagem está ali fechada, as seis personagens são aquelas que se revoltam, inclusive, sobre essa ideia de que está fechada, conclusa, né, concluída em si mesmo. o que a gente não teria em relação ao ser humano, eu posso ter uma ideia sobre o que é a Lutia, mas eu não sei tudo o que é a Lutia, não vou saber nunca, né, isso não me é dado como ser humano, né, mas em relação às personagens, sim, a gente pode ter uma ideia fechada sobre o que é a Emma Bovary, porque a gente conhece toda a trajetória da Emma Bovary até que ela se encerra no próprio romance, né, então, essa é a principal diferença que serve para a gente pensar, ou pelo menos era, né, a principal diferença é quando a gente ia pensar a personagem, que a gente lia a personagem com essa questão teórica de fundo, né, que ela não é, a personagem não é fragmentária. Bom, como eu disse, o Cândido escreveu isso em 68, né, publicou em 68. Desde lá para cá, os desdobramentos sobre a questão da personagem são muitos outros, né, e a própria ideia de que o romance nasce, né, por meio da personagem, né, é muito verdade quando a gente pensa no caso do Flaubert, por exemplo, mas provavelmente não é verdade mais quando a gente vai pensar a literatura contemporânea, né, e aí, depois a gente pode investigar, né, esses desdobramentos na literatura contemporânea. Bom, uma outra questão que acho que é interessante também sobre... Outra questão muito importante associada à questão da personagem é a questão do enredo, né, o quanto a personagem está imbricada no próprio drama, né, na própria ação, na própria história, e também as ideias, as ideias, sobretudo, quando a gente enfrenta ao Pirandello, né, a personagem pirandeliana é a própria ideia que ela tem de si mesma, né, então isso fica bem visível quando a gente pensa no Pirandello, né. Também serve para a gente pensar o que é a personagem da Sibila daqui a pouquinho, né. E depois, a noção de verossimilhança, né, que é importantíssimo para a gente pensar um certo tipo de romance já, né, porque a gente pode perguntar para o romance contemporâneo, né, se a verossimilhança hoje ela se aplica tanto assim, né, de repente, a gente pode ler romances hoje e que a gente duvida, duvide, né, dessa, não tenha mais esse sentimento de verdade que a gente tinha quando lia, por exemplo, quando a gente entrava no mundo novelesco da Emma Bovary ou dos Três Mosqueteiros, né, então, essa ideia de que tudo estava muito bem encaixado e que isso representava um mundo, né, e que nesse mundo tudo ali era verdade, né, então, essa questão da verossimilhança provavelmente tem outros desdobramentos na literatura contemporânea, mas, como a gente ainda está pensando no Cândido e no Berardinelli, a gente ainda configura, pensa na configuração dessa, dessa verossimilhança. E, por último, a questão, não, último ainda não, a questão da lógica da personagem, né, essa visão fragmentária que é imanente à nossa existência, mas é uma condição que nós não estabelecemos, mas que no romance é criada e dirigida, né, pelo escritor. Acho que a palavra importante aqui desse trecho, né, é justamente essa noção de que o escritor, o autor, dirige, né, como se fosse um concerto, né, a personagem é criada como se fosse a emanação, tudo dela emana, mas existe um, um controle disso, né, e é, digamos, que as mãos do escritor que molda esse universo, que molda a personagem, né, então, a ideia ali importante, né, desse trechinho é essa, né. Bom, também a gente vai ter depois a ideia que vai vir nos anos 70 de, da destruição do autor, né, do poder do autor que vai, a morte do autor, né, então, tudo isso vai ser questionado pela literatura pós-1950, né, pós-1960. Bom, uma outra questão também importante que o Berardinelli coloca é essa questão que eu acho que perpassa toda, talvez, a literatura romanesca do século XX, né, que é a ideia do mal-estar da personagem, né, burguesa da personagem moderna, né, a questão da problemática do inconsistente dessa personagem, desse, dessa, desse mundo subjetivo que vai tomando conta, né, se a gente tem no começo ali nos romances, sobretudo nos romances naturalistas, personagens que são bastante certas, né, bastante objetivas, né, que estão ligadas a um ambiente de uma forma muito objetiva, com o passar, né, do século XX, a gente vai ter, tendo cada vez mais personagens fluídas, né, que se dissolvem, né, digamos assim. E eu acho que isso é, digamos que, um dos grandes motores que leva o professor Testa, nesse caso, a escrever Os Heróis e Os Figurantes, né, que é esse livrinho que foi traduzido pela Patrícia e pela Silvana, professoras, né, da UFSC, que é um livro muito bonito, eu gostei bastante, pela visão que traz da personagem, mas eu estava comentando, acho que com a Islan e com a Diana, né, o quanto foi difícil para mim, né, entender, primeiro, a questão do que é o herói, do que é figurante, né, no romance, e depois, mesmo concordar, às vezes, né, com a visão que o Henrique Testa coloca, mas ele está pensando, eu acho que, sobretudo, num certo tipo de personagem, que é essa personagem mais contemporânea, mais pós-60 mesmo, mais ligada às vanguardas, ao expressionismo, depois ao pós-modernismo, embora ele cite muitos e muitos romances, e aí ele cita também o Kafka também, muitos, eu não lembro agora todos, mas muitos autores que ele vai trazendo, né, e a gente perceba um passar, né, dessa visão da subjetividade entrando, né, nesses romances e na configuração das personagens. A primeira ideia que me veio, obviamente, quando eu comecei a pensar o que eram os heróis e o que eram os figurantes, era sempre ligada à noção de protagonismo, das personagens ou não. Só que aí, lendo um pouco mais a teoria dele, eu percebo que os heróis, na verdade, o que ele está falando, são desses heróis muito bem consolidados e construídos na literatura romanesca, sobretudo, dessa literatura que vai, mais ou menos, até 1950, né, onde a gente tem uma configuração completa de uma personagem, né, enquanto que os figurantes vão entrando meio como fumaças, né, como personagens que se dissolvem. Então, ele vai tecer toda uma questão ligada à própria questão do narrador na romance, né, então, o quanto que o narrador e a personagem muitas vezes vão ficar imbricadas e o quanto o narrador vai se dissolver na personagem e a personagem vice-versa no narrador. Então, é muito mais amplo se a gente for pensar nesse esquematismo que a gente propõe pela leitura do Cândido e do Berardinelli, né. De uma certa forma, a leitura do Cândido e do Berardinelli nos dá uma segurança para pensar a personagem, né, porque ali os esquemas estão fechadinhos e a gente consegue ter uma visão segura do que é a personagem. Elas não se confundem, né, com o narrador. Elas estão ali muito bem estabelecidas, delimitadas. Isso vai virar, obviamente, uma confusão na literatura contemporânea, né. Essas categorias vão se dissolver, vão se imbricar, né, de uma forma em que o leitor só pode sair dessa, digamos, dessa leitura um pouco atormentado, transtornado, sem ter muita noção, né, de quem é quem. Mas, enfim, essa leitura do texto a gente vai tentando enfrentar aos pouquinhos também, porque objetivamente também serve para pensar a contemporaneidade, né. Bom, eu volto, então, um pouquinho aqui para a literatura da Sibila, né. Eu coloquei essa frase aqui que abre o romance dela, né, esse era uma foto muito bonita, né, a Sibila era uma mulher muito bonita, né, e esse abre, na verdade, está no prefácio desse livro que é o Nadona, né, mas que foi uma carta que ela escreveu em 1956, né, sobre o que ela, na verdade, já tinha vivido muita, muita coisa em relação à literatura. Bom. Eu vou... Eu não sei se vocês têm alguma questão antes de a gente passar para essa segunda parte da aula, se ficou alguma confusão, assim, se está tranquilo, posso continuar, beleza. Bom, por que pensar a questão do bovarismo em relação à personagem da Sibila, né? Aqui eu coloquei uma notinha, né, sobre, digamos que o primeiro filósofo, né, que conceitualizou a ideia... Ai, que bom. Que conceitualizou a ideia de bovarismo, né, é de mil... O texto é de 1892, desse filósofo francês que se chamava Jules de Galatier, e que concebeu a ideia de bovarismo, na verdade, conceituou, vamos dizer, conceituou, né, porque o Flaubert já tinha, obviamente, publicado o romance, né, ele parte do romance do Flaubert, que é conceber-se diverso do que se é. Poder conceber... Poder de conceber-se outro que não aquilo que se é realmente. Essa é a essência da Madame Bovary. Bom, como a Lucia disse, vocês ficaram sabendo que eu sou uma tabuquiana, né? O Tabuque fez uma frase, um estudo, desculpem, um ensaio, em que ele fala um pouquinho da ideia de bovarismo na literatura, e ele diz assim que o bovarismo, na verdade, ele não é inventado pelo Flaubert, mas o Flaubert é o que traz para a literatura, na figura da Emma Bovary, o que é concretamente o bovarismo. mas o bovarismo já existia na literatura desde sempre, né? E aí ele cita a Divina Comédia, o episódio de Paula e Francesca, em que eles estão lendo o Lancelotti, e ali são tomados, a literatura faz com que eles sejam tomados pela paixão, né? Então a literatura influencia a paixão desses dois personagens, né? Então, quer dizer, o bovarismo sempre existiu na literatura, talvez com outro nome, com uma outra, ou sem nome, digamos assim, que o primeiro a nomear, a conceitualizar, e a trazer a figura é o Flaubert, né? E por que que essa personagem feminina é importante para pensar a Sibila, né? Justamente por esse movimento interno, isso é uma leitura da professora Andréa Saad Rosny, também da USP, da Teoria Literária, e eu tirei esse trechinho desse romance, desse livro que eu cito na biografia depois, para vocês, que eu deixei lá, que se chama justamente Bovarismo e Romance, né? Que ela estudou justamente a Emma Bovary em paralelo com a Lady Oracle, que esse é um livro que não conheço. Mas, enfim, então ela estudando o bovarismo e conceituando o bovarismo, ela diz que esse movimento interno de desmanche progressivo dos padrões que os engendram, revelando as suas contradições, né? É o único movimento que ela liga justamente ao romance, né? O romance burguês, de certa forma, ele faz isso, né? Ele desmancha, ele distorce, rovecha, para usar uma palavra italiana, todos os padrões que o constituem. Então, é um movimento que ela considera interno ao texto, que faz com que uma personagem feminina, no caso, a Emma Bovary, que é a grande representante desse movimento na literatura, na tentativa de encarnar o padrão tradicional desse tipo de figura literária, revele as dicotomias de um século que se estrutura a partir de padrões autorizados, no qual se alinham, mesmo que internamente em conflito, né? O romance burguês, ele é sempre conflito, né? É sempre conflitual e tem mais um trechinho aqui. Aqui. É em conflito, né? Com a racionalidade, o cientificismo, né? A economia capitalista, tudo isso está representado no romance burguês, né? Os hábitos burgueses, a religiosidade, a moral, né? Os assuntos sérios e as intenções realistas na literatura, configurando o setor da masculinidade dessa sociedade. Aqui a gente já começa uma contraposição entre sociedade masculina, patriarcal, né? E o feminino na literatura, né? De tudo o que é proscrito por não poder ser aceito por esse padrão e quem não aceita em geral é a personagem feminina, se a gente pensar na Emma Bovary, né? E que é chamado de má consciência. Então, essa consciência da mulher em não aceitar, né? Essa sociedade em que ela está imersa e da qual ela não pode fugir, né? É chamado de má consciência, né? Noções de individualidade em desacordo com a economia capitalista, sentimentos exacerbados, a irracionalidade, a lembrança glamourizada de hábitos aristocráticos, né? Identificados ao universo romanesco, entretenimento, presença de tudo o que excede a ordem racional sob a insígna da fantasia ou do fantástico na literatura, a forma romance configurando o setor feminino dessa sociedade. Bom, aí a gente chega exatamente aonde a gente precisava para pensar a Sibila, né? Que a gente vai pensar por meio também da Emma Bovary. Então, a oposição que a Andrea leva a gente a pensar aqui é bastante clara, né? Essa sociedade em que a personagem feminina vai se constituir, né? É uma sociedade anti-desejo, né? O que a Emma quer e depois a Sibila também é poder viver os seus anseios, né? E tudo isso é colocado em, digamos, em chave negativa, né? Como desejo do irracional, de evadir, evadir por meio da fantasia, da literatura, né? Do desejo passional, né? Porque é isso que vai configurando uma personagem como a Emma Bovary e, por extensão, também uma personagem como a personagem da Sibila, que a gente vai ver já, né? Então, aí, a gente tem um imbricamento muito forte, né? Na concepção, né? Do que é o feminino da literatura, né? Ou, ao menos, de como o feminino é visto por um autor como Flaubert, né? Mas, a grande, digamos assim, novidade, né? E por isso eu chamo de bovarismo alitaliana, depois a gente pode também pensar no bovarismo brasileiro, no bovarismo português, mas o bovarismo italiano, ao menos no que se refere a essas autoras, justamente tem uma especificidade de ser colocado em discussão por autoras, por escritoras, né? Como a Sibila, como a Nera, como a Matilde Seral, que tem um romance que se chama Le Virtue Quequina, que também é uma mulher muito cheia de virtudes, né? Bem acomodada em um casamento burguês, né? Mas que vive os seus desejos de adultério, digamos assim, de viver uma paixão extraconjugal, né? Mas que, no final, ela resiste, né? Então, tanto as personagens da Nera como as personagens, como a personagem da Matilde Seral, elas não vão vivenciar o adultério, elas vão ter em seu âmago, no seu, né? Na sua constituição, essa questão do desejo muito forte, mas não vão vivenciar esse desejo. Não é o caso da Sibila, a Sibila é uma que vai vivenciar esse desejo, e por isso, nada na vida dela mais vai ser tranquilo, né? Bom, depois a gente volta um pouquinho para essa questão, aqui está o romance, né? E eu gostaria, se vocês me permitissem, gostaria de começar fazendo uma pequena leitura desse romance, mas ao invés de eu ler, eu vou colocar um vídeo. É curtinho, dura dois minutos, tudo bem? Assim, a gente também muda um pouco de voz para não ficar sempre, né? Então, vou parar essa transmissão por um minutinho e vou compartilhar com vocês. Vocês querem colocar alguma coisa antes da gente começar a leitura? Alguma dúvida? Alguma... Bom, qualquer coisa, fiquem à vontade, tá? Então, eu queria só colocar o trechinho inicial, obrigada, Tati, do romance, né? Eu achei uma leitura no YouTube, depois eu coloco também para vocês lá na página para vocês ouvirem. Eu achei bastante legal essa leitura, daí eu compartilho aqui, então, com vocês. A Lavotte é de Rosetta Martellini, não conheço, não sei se Lutia conhece. Não? Também não, mas é uma leitura bonita. É só a primeira, praticamente a primeira página do romance, tá? Tá? Daqui a pouquinho. Eu acho que eu tenho que desligar meu microfone para não dar problema, espera aí. É só desligar o microfone aqui um minuto. A minha filha foi libera e gagliarda. risuscitarla nel ricordo, farla riscintillare dinanzi alla minha consciência. É um vano sforzo. Rivedo a bambina que eu era seis, a dieci anos, mas como se l'avessi sognada. Um sonho bello, que o mínimo richiamo da realidade presente pode fazer de leguare. Uma música, forza, uma armonia delicada e vibrante e uma luz que lhe avolge e a joia ainda grande no recuerdo. Por tanto tempo, na época buia da minha vida, eu guardado àquela minha alba como a algo de perfeito, como a vera felicidade. Agora, com os olhos menos ansiosos, distingue também nos meus primeiros anos que vaga e sento que já da bimba não dovete mai creder-me interamente feliz. Não mai desgraziata neppure. Libera e forte, sim, questo dovevo sentirlo. Ero la filiola maggiore e esercitava senza timore a minha prepotenza sulle due sorelline e sul fratello. Mio padre dimostrava di preferirmi e capivo il suo proposito di crescermi sempre migliore. Io avevo salute, grazia, intelligenza mi si diceva e giocattoli, dolci, libri e un pezzetto di giardino mio. La mamma non si opponeva mai ai miei desideri. Perfino le amiche mi erano soggette spontaneamente. L'amore per mio padre mi dominava unico. alla mamma volevo bene ma per il babbo avevo un'adorazione illimitata e di questa differenza mi rendevo conto senza osare di cercarne le cause. Era lui luminoso esemplare per la mia piccola individualità, lui che mi rappresentava la bellezza della vita. Un istinto mi faceva ritenere provvidenziale il suo fascino. É uma leitura bonita, né? Gostei também, bastante bonita. Esse, então, é o comecinho do romance, né? É uma voz que vai encadeando a gente também, né? A Dayana chegou, tá ali também, Dayana, vai também fazer aula depois com vocês, né? Não sei se ela consegue falar um oi, vai abrir a câmera, mas tá ali presente. Bom, eu volto, então, para a apresentação, para a gente falar um pouco da Sibila. esse é o romance, né? É italiano, né? Eu coloquei só uma notinha, né? De que esse romance foi um sucesso realmente imediato na Itália, né? Teve uma repercussão na Itália e fora da Itália, né? Foi bem traduzido na época, né? E ela escreve depois, né? dessa questão da separação, né? Do marido. Bom, a gente vai ver alguns detalhes sobre o romance. Deixa eu passar um pouquinho. Eu coloquei aqui uma nota sobre a tradução e a recepção no Brasil. A gente tem essa edição traduzida, né? E a tradutora é a Marcella Mortara. Essa editora Marco Zero publicou em 84 essa tradução. É a única tradução que a gente tem do romance, né? No Brasil. Eu deixei pra vocês na página junto com o romance em italiano, né? Eu deixei, eu baixei do LiberLiber, se vocês tiverem alguma dificuldade pra baixar, dá pra baixar pelo LiberLiber. eu deixei dois textos, né? Digamos, dois pequenos artigos pra quem tiver curiosidade de aprofundar um pouquinho a literatura da Sibila. Um deles é da professora Cecília Casini, aí da USP, né? Alguns devem conhecer. E outro da professora Andréia Guarini, lá da USP, que foram, digamos que assim, as duas que primeiro escreveram sobre a Sibila, assim, num contexto mais acadêmico. eu deixei lá pra vocês, se quiserem depois dar uma lida. A gente ainda tem poucos artigos no Brasil sobre a Sibila, né? A gente tem poucos, digamos, estudiosos ainda sobre a Sibila, né? Acho que um dos grandes trabalhos que a gente tem sobre a Sibila é justamente a tese da professora Tília Casini, né? Que foi sobre a Cecília Sibila Leramo. Enfim, e alguns artigos esparsos, né? Então, sobre a obra dela. Sobretudo, sobre esse romance que é o Nadona, né? Na Itália, ele tem essa repercussão logo que ele é lançado, né? Vocês vejam que ele foi traduzido em sete línguas, né? Entre 1907 e 1909, né? Pra época, é bastante notório, Teve 50 reedições, né? E depois foi esquecido, digamos assim, por um tempo, e na década de 70 virou uma minissérie televisiva feita pela RAI, né? Com a interpretação da Juliana De Silva. Eu deixei pra vocês também um documentário muito interessante, é italiano, né? Esse foi produzido pela RAI, né? que se chama Lautronovicento. Eu deixei lá, não sei se vocês tiveram um tempinho de olhar, mas eu coloquei também junto com o romance, né? Em que aparece justamente a Juliana De Silva recitando o romance, falando dessa telesérie que é bastante interessante, então vale a pena quem tiver um tempinho pra conhecer um pouco dessa produção, né? E esse documentário é muito bom, dá muitos detalhes, uma riqueza muito grande sobre a vida da Sibila. E depois, de novo, passa mais alguns anos, né? Essa obra fica deixada de lado. O sucesso da minissérie provavelmente gera a tradução brasileira, né? Que é de 84. E depois, a gente tem mais um tempo em que ele fica meio escondido, desconhecido, e depois em 2002 é resgatado de novo por esse filme que é muito bonito chamado Um Viaggio que a Mato Amore, que ganhou prêmios, enfim, né? Que é justamente, que trata justamente da correspondência entre a Sibila Leramo e o Dino Campana, né? Foi um filme muito bonito, né? Eu lembro que o ator é o Stefano Acorsi, mas não lembro da atriz que interpreta a... Agora esqueci, mas é fácil de achar na internet, né? Então, um filme muito bonito. Ah, obrigado. Dá pra vocês. É, esse daí é a leitura que eu deixei no... Essa é a leitura que a gente acabou de ver. Mas o... Quando vocês abrirem a abinha do romance, dá pra ver que tem três links que eu coloquei lá. Um é o texto da Titília, outro é o texto da Andréa, e o outro é o vídeo documentário, tá? Depois que vocês entrarem na salinha do Google, vocês conseguem achar lá. Tá bom? Qualquer coisa escrevam e aí eu coloco de uma forma mais visível, mas é um documentário bonito, né? O filme, eu acho que também dá pra achar na Netflix. Na Netflix não tem, eu não sei, talvez em outros, em outras... Em outras redes de streaming, não sei. Mas no YouTube também tem alguns trechinhos só, não tem... Não tem o filme, eu procurei, né? Mas é um filme que dá pra achar, muito bonito. Laura Morante, obrigada, é essa mesmo, uma grande atriz. E ela mostra justamente esse período conturbado, né? Sibila, como personagem histórica, né? Viveu muitas questões difíceis, né? Primeiro a questão de um casamento forçado, né? Com esse marido que praticamente abusa dela, né? E ela é obrigada a se casar, é um matrimônio reparatório, né? E depois de viver muito tempo com esse marido, né? Ela... Bom, o romance narra justamente essas... Essas crises que ela vai tendo, né? No casamento, né? Então, aqui tem um... Uma pequena... Um pequeno resumo do romance, né? Dividido em três partes, né? Com 22 capítulos curtos, né? E narra, então, a vida dessa protagonista em ordem cronológica, né? Aqui a gente viu na leitura a infância, né? Dela, a Lucia... Lucia, por favor. Pode falar. É coisa técnica. Para mim, está aparecendo aqui as tuas mensagens em inglês. Ninguém está vendo isso? Aonde? Sou eu. Não está aparecendo o arquivo, é isso? Está aparecendo. Você que está falando comigo. Tudo em inglês. Nossa. Muito estranho. Está bom. Ó, não dá nem para copiar, senão eu mostrava. Só eu acho que, então, não é problema. Tudo normal? É. Desculpe. Está normal para todo mundo? Vocês estão conseguindo visualizar o arquivo? Ah, então está bom. Bom, então, o romance, né? Está normal. Acabei de ver que a Vitória está aqui. Vitória é a minha orientanda, que vai justamente estudar essas obras, né? Da Sibila, né? A Carolina Invernitz faz parte desse projeto, né? Que eu estou estudando aqui. Né? Contando um pouquinho dele para vocês também. A Sibila é uma das autoras de destaque, a outra é a Alba de Chespedes, que vai ser a autora que eu vou falar na próxima aula depois do Aislam, né? Enfim. Bom, então, esse romance, né? Ele é construído, digamos assim, nos moldes tradicionais, cronologicamente, né? Vai da infância, né? No momento que ela começa a escrever até a separação, né? Esse divórcio dela, né? Então, essa leitura que a gente ouviu descreve, né? O comecinho do romance, né? Essa infância feliz, né? Bastante edipiana, né? Que vocês viam, esse amor pelo pai, né? É uma protagonista que vive realmente, né? Uma personagem que vive realmente num mundo perfeito, né? A infância, tudo muito bonito, né? Com irmãos, né? Tem aí alguns momentos de dificuldades pela mudança que ela tem, né? De uma cidade pra um lugar de província, né? Então, ela conta essa passagem também, né? E depois, aos poucos, esse universo perfeito vai se desconstruindo, sobretudo, né? Pela questão da mãe, né? Que se mostra, né? Se revela uma mãe depressiva, né? Se aumenta, né? Com um ciúme bastante doentio do pai, que faz com que ela entre nessa depressão que provoca um suicídio da mãe, né? Então, digamos que a mãe da Sibila já é uma personagem um pouco bovariana, se a gente pensar nessa... Nesse... Não se conformar a um matrimônio, né? Nos moldes em que ele é colocado, onde o homem pode tudo e a mulher não pode nada, a não ser cuidar dos filhos, né? Vocês veem que nessa leitura ela tem esse amor, né? Pelo pai, essa figura heróica do pai, né? O pai que é o provedor, né? É um pai de... Que dá tudo pra família, mas que ao mesmo tempo é um pai que não cuida dos filhos, né? Nesse sentido, a não ser da filha preferida, né? É um pai que tem muito amor por essa filha e que dá todo... Toda a possibilidade pra essa filha de se educar, né? No momento em que as mulheres ainda estavam muito longe, digamos assim, de uma educação formal, né? Mas, de qualquer forma, né? Esse pai não é um pai, um marido perfeito, né? Ele tem os casos, sobretudo quando eles mudam pra cidade menor, né? A mãe fica cada dia mais insegura em relação a esse marido, né? Enfim, fica deprimida e depois tenta o suicídio, né? Enquanto isso, a Sibila tá crescendo, né? E mais ou menos aos 15 e 16 anos ela é violentada realmente por esse que vai ser o futuro marido dela, né? Ela vai ser obrigada. Ela não conta pro pai, né? O que aconteceu isso fica só entre ela e o futuro marido e o pai não entende em nenhum momento por que ela tá resolvendo se casar com esse homem que tá muito aquém do que ele esperava pra filha porque ele queria que a filha estudasse aliás a filha com aos 15 e 16 anos já trabalha na empresa do pai, né? É uma mulher muito inteligente, muito promissora, né? E de repente ela resolve se casar com um mero secretário que o pai não gosta que parece um pouco estúpido, inclusive, assim, né? Diante dos olhos do pai então o pai não aceita também esse casamento mas ela pra não indispor o pai desse contra esse funcionário ela não fala nada e se casa com ele enfim, né? E esse matrimônio vai cada dia mais se tornando sufocante né? Pra ela, né? E até que ela tem um filho por causa do filho ela continua com o marido mas tem um momento que tudo desaba ela não aguenta e ela tenta também o suicídio, né? Essa, digamos que é a primeira levada do romance, né? Então, nessa primeira levada do romance a gente tem a construção, né? De todas essas personagens, né? Só que, curiosamente a Sibila ela não não dá nome a essas personagens, né? É o pai é o marido, né? É a mãe é o irmão é a irmã, né? Então, isso aparece descrito dessa forma no romance, né? Bom a Sibila também né? Ela diz desde sempre que esse romance é um romance autobiográfico em que ela pretende narrar a própria história, né? Espera aí um pouquinho deixa eu passar um pouquinho aqui Depois a segunda parte, né? Já mostra uma mulher as voltas as voltas com as leituras, né? O encantamento por essas leituras, né? E aí o início da escrita, né? Que funciona também como uma espécie de terapia, né? Mas também uma militância, né? E aí esse contato com diversos âmbitos da vida política que faz com que ela reflita sobre o papel da mulher na sociedade, né? E depois em terceira parte esse processo de renascimento da protagonista vai cada vez mais aumentando, né? Bom esse é o esquema básico do romance, né? Daí tem algumas questões pra gente pensar Primeiro a configuração dessa personagem do ponto de vista da questão da autoficção, né? Da autobiografia Bom antes de tudo aqui eu coloquei Despertar da Consciência mas eu queria um outro uma outra imagem que eu tinha colocado Ah não perdi a imagem Eu acho que eu perdi a imagem mas ficou o texto, né? Que era essa questão da identidade literária, né? Bom aqui é interessante pensar realmente quem é a Sibila, né? Acho que agora eu lembrei onde está a imagem eu volto um pouquinho que essa imagem é a primeira imagem que eu coloquei dela que é importante como imagem eu acho que mostra aqui é uma imagem bem imponente, né? Eu gosto dessa imagem da Sibila que aparece também no vídeo mas acho que é uma imagem forte dessa mulher assim, né? Bom primeiro de tudo é a questão da identidade literária vocês viram que o nome dela é Marta Felicina Fátio também conhecida como Rina Fátio a data de nascimento 1876 e a data de morte 1960 então vocês viram que ela viveu bastante atravessa praticamente todo o século XX e a escolha que ela tem justamente de escrever com esse personagem com esse pseudônimo de Sibila a Leramo então esse não é o nome dela é um pseudônimo bom vamos voltar para aquele slide lá mais para frente despertar da consciência né? Então vocês viram que eu coloquei duas questões aí, né? O romance autobiográfico e o romance de formação né? Que são duas constituições assim diferentes diferentes e próprias dentro da ideia de romance né? Mas uma diz a respeito da ideia de verdade né? A autobiografia seria uma suposta verdade uma verdade né? E a verdade da escritora né? E o romance de formação tem um outro uma outra perspectiva e um outro trajeto também na literatura como um tudo né? Mas de qualquer forma os dois dão conta de narrar né? O despertar dessa mulher né? Através da expressão literária né? Então a escrita aqui funciona né? Como a consciência né? Um se abrir para a consciência e nesse caso é uma consciência social aí a gente pensa a gente pode falar em personagem né? Quando a gente fala em uma personagem seguindo aquelas perspectivas que a gente apresentou antes né? Verossimilhança né? Personagem fechada né? Com uma característica né? Própria né? Que está ligada desde o começo da trama até o final né? Então são questões para a gente pensar Aqui a gente tem um processo digamos assim de construção de uma personagem que já vem antes da própria escrita literária né? Porque ela cria uma identidade literária Isso vai ser interessante quando a gente for pensar Helena Ferranti e quando a gente pensar né? Na contemporaneidade o que que acontece com essas identidades literárias mas a gente está falando aqui de uma mulher que resolve narrar questões muito difíceis para a sociedade dessa época né? A violência sexual o suicídio a depressão né? Que não eram temas né? Que uma mulher colocassem simplesmente né? Seriam vistos com tranquilidade né? O abandono do filho né? Que inclusive a Sibila vai ser muito questionada né? Pela questão do abandonar o filho até pelas próprias feministas com quem ela conjugava né? Identidade etc. Bom, então a ideia de que o nascimento dessa personagem ela vem antes da própria literatura né? Porque ela decide criar esse pseudônimo para se proteger de uma certa forma e poder narrar com maior liberdade possível né? Uma verdade né? Que ela chama de Libro Veritar a intenção dela quando ela escreve uma dona né? É de que esse livro esse livro seja contenha uma verdade sobre ela sobre a vida dela né? Então aos poucos ela vai criando essa personagem né? Essa consciência né? Dessa dessa vida sofrida dessa vida de mulher essa vida do feminino em contraste com uma sociedade né? Masculina né? E aí a gente volta aquelas velhas questões patriarcal né? Onde o matrimônio é central né? Na vida dessa personagem né? Então a gente tem aí essa narrativa que se constrói né? Por meio dessa voz feminina né? Então a gente tem uma confusão aqui entre voz narrante né? Personagem protagonista autobiográfica né? E o que mais que a gente pode pensar? Se a gente for tentando encaixar em alguns esquemas né? será que ela se encaixa né? Nesse esquema do bovarismo né? Bom do ponto de vista de alguns temas né? que a Sibila coloca esse desejo que ela tem sempre né? De evadir essa realidade né? E essa evasão da realidade pra personagem protagonista vem sempre por meio da leitura né? É por meio da leitura que ela se afirma é por meio da leitura que ela se lança ao mundo e é também a leitura que ajuda ela a se desprender do matrimônio e também e decidir ir embora de vez né? Então nesse sentido ela é uma personagem bastante bovarista né? Ela encara os próprios desejos com muita força né? Inclusive ela vai narrando e se auto narrando né? E vai narrando inclusive os momentos em que ela mais deseja sair do casamento né? Então o primeiro episódio que ela tem que ela conhece na cidade dela né? Na província que agora eu não lembro mas é na província da Toscana né? Ela conhece um homem muito charmoso também um escritor alguma coisa ligado à vida cultural assim e ela se se interessa muito por esse por esse personagem né? Mas ela ela chama ele pra participar de uma festa na casa dela mas ela não tem coragem de consumar nenhum nem nada né? Então ela só fica no sonho no desejo né? mas ele percebe isso e ele vai atrás dela né? Mas ela rejeita então é ao menos pelo que a Fibila tá narrando nada acontece também como assim não acontece no romance da Matilde Serral né? Le Virtue de Quequina né? Então esse esse adultério não não é consumado embora o desejo exista né? E esse desejo encarne justamente um desejo da personagem de se auto evadir de sair dessas roupas né? Que são descritas sempre como muito sufocante né? A família como uma veste muito sufocante né? A presença da sogra a presença de né? Dos irmãos do marido que é sempre esse controle né? Então é uma personagem nesse sentido muito angustiada né? Com a vida familiar né? Mas é uma personagem que diferente da Emma Bovary gosta muito do filho né? Ela o filho é o que o que a move né? O que faz com que ela permaneça no matrimônio permaneça na naquela realidade né? Então ela vai adiando as coisas digamos assim por causa do filho né? Então ela permanece por um certo tempo até que é o marido bate nela enfim tô contando quase todo o romance mas acho que é interessante pra pensar essa lógica da personagem né? E aí ela decide de verdade ir embora né? Mas isso não é tão tranquilo ela simplesmente não pode ir embora de uma hora pra outra mas ela aos poucos vai vai se transferindo pra Roma e ali quando ela já tá deixando o marido é que ela começa a se inserir numa vida intelectual né? Começa a escrever pra revistas né? Participa do mais de perto do movimento feminista escreve pra revistas feministas né? Então ela vai vai se inserindo numa lógica da escrita e com isso inclusive ela consegue encontrar uma forma de subsistência pra sair do relacionamento com esse marido né? Enfim hoje é um tema muito atual na literatura contemporânea né? esses relacionamentos né? que a gente chama a gente vê chamados de tóxicos enfim que colocam a mulher sempre numa condição subjugada né? Mas a gente pode pensar que naquela época era constante dos relacionamentos né? E sobretudo numa sociedade muito mais fechada ainda como a sociedade italiana da época né? a mulher não tem nenhuma forma né? de representatividade e aí a literatura atua de uma forma muito positiva né? Alguns desses romances que eu estou trabalhando né? foram encaixados assim digamos assim pelo tipo de literatura que escreve numa coleção que se chama por exemplo Biblioteca delle Signorine né? Sobretudo os romances né? Da da Carolina Invernizio mas também alguns da 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 Matilde Serral enfim e de outras autoras né? São colocados ali como uma espécie de manual né? Para as mulheres da época né? O que era permitido ler digamos assim né? Então tem uma uma questão interessante assim entre essa literatura que é consumida pelas mulheres né? Se a gente pensa na Sibila digamos como um marco uma ruptura mesmo né? Com essa literatura que traz só prazer digamos assim né? Uma literatura que fala de uma literatura sentimental romântica né? Que que solitamente é a a chamada literatura feminina né? Que fala de de mulheres que se esforçam pra fazer um bom casamento né? De uma sociedade em que a mulher não pode muita coisa então ela procura o melhor casamento né? Então esse é o tipo de personagem que tá configurado nesses nesses romances né? A Sibila mas já a Neira né? É uma personagem burguesa né? Em nenhum momento ela tem uma vida difícil né? Não é muito popular né? Nesse sentido né? é bem é benestrante de famílias que tem de uma família que tem posses né? O pai tem uma empresa enfim é uma mulher que não se conforma né? Com as regras dessa sociedade daí a gente volta um pouquinho pra essa questão da da que a Andréia coloca em relação ao bovarismo volto aqui pra gente ver juntos né? Mas eu tô biográfica essa questão do desacordo com essa economia né? Capitalista né? Em que a mulher só pode procriar e gerar benefícios do ponto de vista da de cuidar dos filhos e cuidar da família né? Então a Sibila ela encarna perfeitamente né? Todos esses digamos essas nuances que a Emma Bovary traz uma chave como eu disse que é a alitaliana porque tem duas questões aí que é autobiográfica né? A gente sabe que a Emma Bovary é escrita por um autor homem né? distante né? Distanciada a Emma Bovary nos é dada por um narrador extremamente objetivo né? Que constrói com muita perfeição todos os detalhes do caráter da Emma né? E nesse sentido a personagem da Sibila ela não é ela não é bem delineada né? A gente não consegue pensem um pouquinho assim quando vocês leem a Emma Bovary que vocês visualizam né? Todos os detalhes assim que que o que o Flaubert que o narrador do Flaubertiano dá pra Emma né? Então você consegue visualizar a Emma né? O que ela tá fazendo a personagem da Sibila é um pouco mais oscilante porque é uma personagem que tem uma consciência né? Próxima né? O narrador ali e a personagem coincide então você não tem como separar essa visão objetiva né? Como tá no romance Flaubert né? Da construção mesma da personagem então a gente oscila um pouco né? E aí depois tem uma outra questão que eu acho que essa questão pode ser pensada passando pelo pelo nosso grande romance brasileiro bovarista que é Dom Casmurro né? Que é a questão da personagem do do narrador personagem né? Bom mas aí também a gente tem uma outra concepção de bovarismo né? Aí entra também na questão da personagem fechada né? Daquela personagem que a gente consegue visualizar inteiramente né? Bom no Flaubert a gente consegue realmente visualizar a Ema em todos os seus detalhes. No Machado se a gente pega Dom Casmurro e esse acho que é um dos melhores romances pra pensar essa questão do narrador e da personagem né? A gente tem uma Capitu né? Que é identificada com um desejo né? De evasão por meio da literatura mas também por meio da paixão né? Uma suposta paixão pelo Escobar né? Mas como se trata de um narrador vacilante de um narrador em primeira pessoa subjetivo né? Não sei a impressão de vocês mas a impressão que eu tenho quando eu termino o Dom Casmurro é de que eu sei muito mais sobre o Bentinho sobre o Dom Casmurro do que sobre a própria Capitu não sei se é a impressão de todos mas eu fico às vezes me perguntando quem é a Capitu né? Quem é essa personagem? Será que realmente tudo que o narrador diz sobre ela é verdade? Será que ela realmente nutria essa paixão pelo Escobar? Então assim é inevitável essas questões na configuração da Capitu né? A dúvida vem junto né? Diferente da Emma a gente sabe exatamente o que é a Emma Bovary né? Mas a gente tem uma dúvida em relação a Capitu uma coisa que eu acho que nasce em relação a Sibila também é essa questão da verdade né? Porque como ela autora diz né? Ela quer que esse livro seja um livro que postule a verdade né? Mas qual verdade? A verdade subjetiva a verdade de um eu arrante né? Que como a gente vê se a gente compara com o Bentinho é sempre um eu vacilante né? Todo narrador protagonista ele vacila né? Nas suas próprias questões de memória né? Na sua própria concepção de mundo né? Na sua própria identidade se a gente quiser usar um uma expressão hoje muito em voga no seu próprio lugar de fala né? Então tudo isso faz com que eu duvide né? Da figura em construção que o Bentinho nos dá da Capitu né? é essa mulher que ele chama eu acho uma descrição fantástica né? Dos olhos da Capitu de cigana né? Oblíquo e dissimulada mas o oblíquo e o dissimulado é pra quem né? Será que aí a gente vai ter também depois leitores que vão comungar ou não né? Dessa construção dessa percepção sobre a Capitu né? E aí a gente vai ter pessoas que vão defender apaixonadamente o Bentinho e tem gente que vai ficar apaixonadamente do lado da Capitu né? Quem é essa mulher né? Mas enfim isso são questões que são postas pelo romance pela forma de se escrever o romance né? E a Sibila de uma certa forma ela se vale dessa ambiguidade né? Porque ela poderia realmente ter contado por exemplo a história dela criando um personagem de terceira né? Um personagem distanciado né? Mas ela prefere assumir como sua verdade né? Prefere dizer pro mundo que é um romance autobiográfico né? E a gente sabe também que a autoficção que a escrita de si mesmo ela é vacilante né? E depois tem uma outra questão que a gente acrescenta aí nessa questão da verdade né? Da narrativa né? Que é o fato de que ela teve um leitor antes de publicar né? Que é justamente o homem com o qual ela vai se relacionar quando ela termina o matrimônio com o marido né? Que é o eu anotei aqui o nome é Giovanni Cena né? Que a gente confunde tantos nomes então eu anotei ela vai se relacionar com esse que é um intelectual importante né? Do começo do século do novecento italiano militante né? Mas e de uma certa forma vai ser também um censor do romance da Sibila né? Algumas e aí a gente tem depoimentos interessantes seja nessa edição seja na edição brasileira que tem um texto de uma importante intelectual intelectual de esquerda que é a Machochi né? Que vai falar dessa digamos censura que o romance da Sibila sofre né? Pelo Giovanni Cena por quê? Porque ela está se separando do marido está abandonando o filho então ele acha que alguns episódios assim do romance tem que ser cortados ou tem que ser omitidos ou né? de qualquer forma ele atua como uma espécie de censor ali né? Quando ela mostra o romance para ele enfim ele é sempre um homem que vai incentivar muito a Sibila nesse começo de carreira né? Que vai inclusive encontrar trabalhos para Sibila dentro de um de um contexto literário cenário cultural né? Da Itália da Roma daquele período mas por outro lado ele nesse relacionamento que ele vai ter com a Sibila né? Ele vai podar algumas coisas que ele acha que não soariam bem no romance né? daí essa questão de um livro verdade que eu acho que é uma das coisas que a move né? Nessa escrita né? Ele vai também ser de alguma forma cerceado então quer dizer que verdade né? E qual é a verdade né? Então tem essa questão para a gente somar também a figura desse narrador em primeira pessoa né? Vacilante enfim né? Mas de qualquer forma o narrador que busca dar uma concretude para a história dessa mulher dessa personagem que ele está narrando né? E nesse sentido também mostrar as contradições que constituem né? A personagem né? O desejo em contraposição a uma sociedade a um certo tipo de sociedade e depois a questão mais forte que vai ser a questão da maternidade abandonada digamos assim né? Da maternidade em que ela vai abrir mão e aí não tem jeito ela vai ser questionada seja pelo público a favor dela né? Como feminista seja por um público mais conservador né? Então todos vão igualmente condená-la né? pelo abandono do filho né? Isso é uma questão interessante para a gente pensar a maternidade né? O quanto a mulher pode ser muita coisa né? Mas se a mulher é mãe ela tem que ser mãe né? Então esses símbolos que a gente traz né? Na figura da mãe né? Mesmo em contextos muito já progressistas mesmo essa figura até hoje ainda é muito emblemática né? Então a mulher pode muita coisa mas se ela se ela é mãe ela pode menos né? E a Sibila depois vai ser uma personagem nesse sentido personagem porque ela vai viver todos os tipos de amor que ela quiser viver né? Ela vai depois separado de Giovanni Tchena vai ter outros relacionamentos inclusive um relacionamento muito muito difícil com o Dino Campana que era a Lucia sabe bem um poeta considerado louco né? Por algumas questões enfim vai ter um relacionamento homoafetivo vai transitar né? Por vários relacionamentos e enfim tudo isso vai ser constituinte né? Da literatura dela ela vai deixar isso muito exposto nos diários que ela vai escrever nas cartas na poesia enfim né? Tudo isso vai estar muito presente na escrita dela né? Então essa ficção de si mesma mas talvez mais que falar de uma ficção de si mesma né? Eu acho que ela se torna personagem mesma né? Digamos nesse sentido de que ela cria esse personagem ela vivencia né? Nas suas últimas possibilidades esse próprio personagem né? Quer dizer esse personagem ela se torna o personagem né? Não sei se me expliquei bem né? Mas nesse sentido que a gente pode falar de uma ficção de si mesmo né? uma ficção levada às últimas consequências né? Essa mulher que quer né? A todos os cursos viver os próprios desejos né? Enfim sem limites né? Então acho que era um pouquinho isso que eu queria falar da Sibila pra vocês. Deixei aqui peraí tem acho que só mais uma citação da Sibila que era essa aqui né? Em relação à escrita dela né? O quanto essa escrita tem uma força né? E é através dessa escrita bom pensem que ela tá destruída por um matrimônio que não dá certo né? Abandona o filho quer dizer mas é na escrita que ela encontra essa forma de se recompor né? E que vai fazer com que ela viva né? Então a partir do 1900 e depois que ela publica o romance a vida dela vai se tornar uma vida literária cada dia mais né? Cada dia mais a literatura vai fazer parte da vida de todos os âmbitos da vida dela né? Então ela vai viver disso vai se relacionar e se corresponder com escritores importantes né? Com poetas e isso vai ser o constituinte digamos assim da própria vida da Sibila né? Pra terminar eu deixei só essa imagem né? Aqui tem a Sibila e depois tem a Alba de Chesp quando eu voltar na outra aula depois da aula do Islan a gente vai falar justamente da Alba de Chesp que é essa personagem então eu só acho uma foto tão bonita da Sibila já acho que é da década quase 40 1939 né? Em que as duas a Sibila já né? Com uma certa idade e a Alba de Chesp bastante novinha né? Assim eu acho uma foto muito bonita tá certo? Bom tem uma citação aqui e aqui a bibliografia mas eu vou deixar depois pra vocês se vocês quiserem eu deixo lá na na pagininha né? O que a gente as referências que eu usei né? Os livros e tem alguns sites aqui mas esses esses textos eu coloquei lá na página pra vocês também pra vocês lerem bom agora deixo espaço pra que vocês perguntem comentem dou uma olhadinha no chat também que realmente não consegui acompanhar deixa eu só parar aqui a apresentação Lutia prego Lutia pode falar acho que preciso quebrar o gelo porque tá todo mundo esperando pra falar tá me ouvindo? sim então muitas coisas mas eu parei enquanto estava falando pra procurar um detalhe desse herói e figurante porque que é o texto do Erico Testa sobre o personagem e pra mim esse título foi enigmático e não sei porque porque eu não sabia bem o que dizer figurante nem em italiano nem em português pode ser que pra vocês que seja um termo mais comum em português né? é mas enquanto eu estava ouvindo a Erica eu fui procurar realmente figurante é bom eu procurei em italiano Comparsa que é a Dish é uma uma figura né? tem pouca importância tem uma um papel pouco importante ou quase nada em cenas várias né? ações cênicas bailes cortei enfim acho que deve ser no cinema na televisão então esse título é bem curioso porque ele dá essa 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 composição entre o herói que é o personagem forte né? de repertório né? de romance e o figurante né? que é o esse personagem que esvace então coloquei minha dúvida porque eu também achava achei uma uma estranha escolha né? do título significativa mas então esse personagem da Sibila autobiográfica ele faz parte da categoria dos heróis ou dos figurantes porque justamente como você diz o fato de estar escrito em primeira pessoa deixa margem a muita dúvida abertura educação né? e ao mesmo tempo é muito concentrado bom essa aqui é a primeira questão que eu colocaria para ele bom vou tentar assim colocar um pouquinho como eu entendi assim porque como eu disse acho que para o Aislam e para a Dayana não é nada fácil entender realmente esse ensaio do Testa né? mas aí tem uma questão interessante que eu acho que ajuda a pensar realmente essa pergunta que você faz sobre a questão do narrador né? o quanto isso né? torna a personagem da Sibila uma espécie de figurante né? e eu acho que é um pouco vai por aí pelo que eu entendo da concepção do Testa ele acha assim que o herói romanesco né? sobretudo o herói burguês talvez né? ele vai aos poucos perdendo esse estatuto de herói para se tornar cada vez mais figurante né? e aí está imbricado intimamente a própria questão da narrativa né? então o personagem na literatura contemporânea não vai ser mais o herói não vai ser mais o personagem ou a personagem vai ser a própria narração né? o próprio romance né? é um pouco que eu entendo por aí por quê? porque todos os contornos que a gente via em relação ao herói clássico ao herói épico eles vão se dissolvendo no próprio ato de narrar-se né? ou da narração então é um pouco a linha que eu entendo assim ele vai dar alguns exemplos disso na contemporaneidade né? dessa extrema subjetiva subjetivação da personagem que faz com que ela não tenha primeiro que se dissolve o enredo né? se dissolve o próprio ato de narrar e se dissolve a própria personagem né? e aí ela passa a ser uma figura né? dentro dessa narrativa assim nesse sentido uma figura que os contornos não estão mais delimitados né? eu acho um pouco que vai por essa questão é difícil pensar né? assim porque talvez como leitores a gente é muito habituado né? mesmo quando a gente acha que a personagem não está ali ela está de alguma forma né? mas talvez a literatura contemporânea leve isso a uma potência né? que ele vê como a própria dissolução né? foi um pouco por aí que eu pensei assim Lucia mas posso estar enganado de repente a Islan pode ajudar a pensar isso também não sei né? e aí tem uma questão também que passa que ele chama ele atribui ali ele fala de personagem absoluto né? e aí o personagem que ele chama de absoluto peraí deixa eu ver se eu resgato aqui né? ele fala que o personagem absoluto precisa de uma solidão absoluta para analisar desmantelando ou né? o próprio eu a consciência se torna o teatro anatômico do si quer dizer é muito difícil mas a ideia de que esse absoluto do personagem é a própria dissolução na própria narrativa né? aí eu acho que as categorias realmente se perdem digamos assim o narrador né? a personagem né? e aí é uma coisa que começa realmente já no começo do século dizendo assim né? não sei é uma coisa que é progressiva né? enquanto a gente tem personagens que cada vez mais vão se tornando o eu subjetivo e aí a gente vai o pirandelo mesmo vai fazer isso talvez né? vai ser um dos dos construtores dessa subjetividade vai me ajuda aí a slank tá difícil minha internet caiu a hora que você tava falando Érica mas eu peguei um pedaço enfim deixa eu tentar ajudar não sei se você chegou a falar isso no tempo que eu fiquei fora do ar aqui mas enfim como você citou o Dom Casmurro né? eu acho que foi brilhante assim você citar o Dom Casmurro dentro dessa dessa perspectiva do feminino inclusive eu acredito que que o Dom Casmurro seja um romance exatamente sobre a Capitú né? e só que não na visão obviamente da Capitú na visão dele né? carregada de 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 uma espécie de preconceito talvez enfim mas carregada principalmente de ressentimento né? sabe que o homem ressentido é bravo o homem ressentido é muito né? então esse ressentimento enfim ele leva da primeira a última página do livro e aí nessa questão dos figurantes e como você tinha citado o Machado eu pensei por exemplo em alguns personagens que são assim fundamentais por exemplo em Memórias Póstumas de Brascubas quando o Machado faz as 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 suas considerações sobre a sociedade do século XIX né? então algumas são mais importantes outras menos importantes não que não sejam importantes mas tem uma importância menor então por exemplo se você pegar o Quincas Borba o Quincas Borba é uma uma espécie de figurante aparentemente mas é exatamente a filosofia do Quincas Borba que permeia tudo aquilo que o Brascubas vai trazer no final principalmente com a última frase né? não tive filhos não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria e aí a gente tem um acho que eu acredito que seja o primeiro spin-off da cultura brasileira né? porque ele tira o Quincas Borba do Memórias Póstumas e coloca no livro chamado Quincas Borba que provavelmente né? provavelmente o leitor da época olhou né? pro Quincas Borba livro e falou bom, aqui tem a história do Quincas Borba vou ler e não tem né? tem só o comecinho da história do Quincas Borba que se conta a história do Rubião e do cachorro Quincas Borba enfim então eu penso em figurante nesse sentido sabe? eu penso em figurante nesse sentido por exemplo outro personagem do Memórias Póstumas como a Dona Plácida né? que representa toda a subserviência de uma classe social a burguesia que é uma burguesia parasitária tacanha da época né? que é obrigada a abrigar os encontros do Brascubas com a Virgília e é obrigada a ficar quieta enfim né? então eu penso em personagens em figurantes nesse sentido aí partindo pra outra questão que é a questão da dissolução né? das formas romanescas e tal né? eu acho impressionante né? Roberto Farkes já falou muito disso mas eu acho impressionante como que o Machado faz no Brasil uma coisa que o Pirandello e o Svevo que serão assunto da próxima aula vão fazer na Itália eu falei comentei com você inclusive né? essa semana que a gente conversou vão fazer na Itália 40, 50 anos depois né? e assim particularmente eu acho que em Pirandello a coisa é um pouco diferente né? o Pirandello ele se apega muito a questão sei lá é quase é existencialista mesmo social né? do personagem e o Machado e o Machado faz isso com maestria também eu acho que são duas coisas diferentes mas com muita qualidade mas por exemplo eu acho que o Machado ele dá de 10 no Svevo no que diz respeito a esse tipo de personagem né? eu acho que ele dá de 10 no Svevo principalmente nesses três livros né? essa espécie de trilogia aí o Memórias Póstumas o Dom Casmurro e o Kim Casborno mas enfim e aí nessa perspectiva da dissolução como a gente olha para Pirandello por exemplo o Pirandello é a dissolução não só né? da forma romanesca oitocentesca oitocentista enfim mas ele traz uma dissolução do próprio ser em sociedade né? ele traz uma dissolução da própria é o Capiril Joko né? o Capiril Joko do Pirandello é uma uma forma de demonstrar né? como o romance expressa o relativismo existente dentro de uma verdade que na verdade desculpa a redundância são inúmeras milhares de verdades né? eu acho que é um ponto crucial de oposição ao pensamento positivista cientificista do final do século 19 que enxergava a verdade de uma forma única né? através da razão através daquilo que se convencionou chamar de ciência mas é muito interessante é como se você tivesse um quadrado numa folha de papel né? e o positivismo cientificismo do século 19 enxergasse só esse lado do quadrado né? só essa essa parte que tá né? se eu pego um quadrado sei lá uma folha de papel que tem um quadrado é como se eu estivesse enxergando só esse lado e o Pirandello e o próprio decadentismo né? eles querem mostrar o que está por trás de formas diferentes mostrar o que está por trás dessa realidade né? então eu vejo assim o texto do Testa realmente é um texto mais complexo assim né? acho que precisaria de um bom tempo conversando com ele para ele tentar explicar para a gente o que ele quis dizer ali mas né? eu acho que abre vários caminhos para a gente para a gente pensar essas relações sim espero ter contribuído isso ótimo obrigada me salvou aqui mas realmente é um pouco por aí agora eu queria comentar aqui a pergunta da Regina não sei se ela quer fazer a pergunta com o microfone mas se não posso ler né? bom ela queria saber se existe uma possibilidade de se pensar uma relação entre a escrita de si da Sibila e a do Proust né? e quais seriam as diferenças entre a autoficção contemporânea e a escrita de si da Sibila? bom eu estou trabalhando ainda há muito pouco tempo com a ideia da escrita de si e sobretudo na contemporaneidade que é bem vasta né? acho que a Silvia está trabalhando um pouco mais com isso na universidade dela enfim eu acho que algumas coisas tem em comum pela época em que eles estão escrevendo né? seja o Proust seja a Sibila eles estão escrevendo ali no começo do século mas talvez tenha um caráter na obra do Proust que eu não conheço suficientemente para dizer não sou nenhuma leitora assim muito né? do Proust mas eu acho que é a questão da memória assim que também está presente né? no livro da Sibila mas eu acho que no Proust talvez tenha um distanciamento né? porque ele está recordando a infância e aquilo que vai os cheiros tudo que vai lembrando ele né? dessa infância enfim que na Sibila não tem assim nesse sentido assim né? ela vai parece que ela está ainda vivenciando muito essas questões né? na vida dela assim porque tudo está muito recente né? ela se casa aos 15 16 anos né? ela deixa o marido alguns anos depois assim né? aos 20 anos quer dizer não tem uma memória do vivido que tem provavelmente no Proust né? e daí a escrita dela nesse sentido é também uma escrita juvenil né? a primeira escrita uma escrita que está se formando que eu eu não sei se é a mesma coisa no Proust né? porque o Proust me parece assim às vezes eu realmente tenho pouco conhecimento mas me parece um tratado sobre a memória né? sobre a vida que passa pela ideia da lembrança do vivido né? enquanto que a Sibila pelo menos nesse momento da escrita dela ainda não tem porque ela ainda está na na ânsia do viver eu acho que o que pega mais ali é a questão do desejo mesmo e esse desejo que é também digamos assim juvenil né? de se contrapor a uma sociedade que ela não acredita mesmo né? e que mina digamos assim todas as bases né? da mulher das possibilidades da mulher nessa nessa sociedade né? talvez passe um pouco por aí né? mas do ponto de vista da autoficção assim eu acho que tem essa essa dubiedade aí né? bom a Rita quer colocar por favor Rita Oi boa tarde a todos eu fiquei pensando muito no romance a romana de Alberto Moravia que é um relato também é um personagem que relata a vida que ela tem e como personagem como é o Alberto Moravia um homem que relata a história de uma mulher aí eu conheci eu ainda quero ler esse tratado aí do heróis e figurantes aí me confundiu porque eu fiquei pensando na romana que foi um romance que me marcou muito né? e é um relato também né? e todo relato é meio desconfiável né? e como do São Bernardo né? Paulo Honório então eu queria que você me falasse sobre como que é esse personagem eu sei que o Moravia não é a questão mas assim no relato quando você relata a sua vida né? que no caso era dela né? Por sorte esse romance do Moravia é realmente um dos poucos que eu li que eu gosto bastante do Moravia desse romance né? que já não gosto dos indiferentes por exemplo que é um romance muito difícil né? eu acho que a principal questão aí é o fato da Sibila ser realmente uma mulher e aí já faz toda uma diferença porque a Romana é um romance muito bonito assim né? mas entra também talvez no mesmo registro que se a gente pensar do Dom Casmurro né? de um narrador personagem ou não eu não lembro se o narrador é de primeira pessoa na Romana de primeira né? que tá contando uma personagem que não que não é ele né? que não é no caso que é uma ela né? sobretudo né? e aí a gente entra sempre nessa nessa questão da personagem feminina narrada por homens né? e aí tem uma questão interessante né? então a Sibila é uma mulher que conta a si mesmo né? seja ela uma personagem real historicamente configurada né? na realidade seja uma personagem inventada digamos um pseudônimo né? mas é uma mulher de uma certa forma contando a si mesma né? a gente se a gente pega essa essa ideia de bovarismo que nasce justamente né? do Flaubert que é um homem contando uma personagem feminina depois o Machado também um homem contando uma personagem feminina né? o que cai o que recai sobre esse relato digamos aí é a possibilidade de a mulher contar-se a si mesma né? numa sociedade em que essa essa visão feminina né? é bastante tolida prejudicada ou que passa pelo crivo do masculino né? aí agora tem uma questão interessante que eu acho pra pensar assim o Machado né? e isso tá obviamente no Roberto Soares de alguma forma mas tem essa frase enigmática do Flaubert né? essa frase enigmática mas que consagra o Flaubert quando ele diz Madame Bovary sou eu né? e eu gosto muito dessa frase acho que já comentei com muita gente aqui né? e o Machado nunca diz né? a capta sou eu mas olha só se a gente pensar em termos do que o Machado vive nessa sociedade pra se afirmar como escritor né? a questão de ser também um escritor que vem de fora da burguesia que tem que entrar nessa burguesia né? pra se afirmar e pra contar também o seu ponto de vista e do fato dele ganhar assim uma notoriedade incrível tremenda né? com alguns de seus romances com os seus romances de ser reconhecido em vida né? mas de guardar esse olhar ressentido como diz o Aislan né? essa visão sobre a Capitu que é uma visão ressentida mas às vezes faz pensar no que ele também como escritor possa ter vivido em termos de olhar né? pra ele mesmo né? agora não é o mesmo caso do Moravia que é realmente um escritor burguês né? e de uma burguesia num período né? o Moravia começa a escrever começa a escrever nos anos 30 né? e tem romance não antes até acho que os indiferentes é de 29 se não me engano né? mas é sempre um autor talvez diferente do Machado aí né? que tem que se auto afirmar dentro de uma burguesia mesmo né? mas o Moravia nunca precisa né? então aí a gente entra nessa questão assim da questão da identidade entre o autor o narrador o personagem né? então a Sibila ela se identifica completamente com a personagem que ela está construindo né? ela diz que é ela mesma né? o Flaubert meio às avessas ele se identifica completamente com a Madame Bovary com esse personagem que ele está criando né? o Machado não declara em nenhum momento né? essa ficção da Capitú ele não declara em nenhum momento que a Capitú é ele né? mas eu acho que a Capitú é ele né? os sentimentos que ele coloca na Capitú na verdade eu acho que ele sentia agora o Moravia é um tipo de escritor que não tem nenhuma identidade com a Romana né? e aí como é que a gente faz assim né? o que que a gente poderia encontrar na Romana que estivesse no Moravia assim? eu não sei né? então não sei também dizer se é necessário que o autor e a personagem tenha um diálogo muito íntimo para que essa personagem seja construída da forma mais verossímil possível que essa personagem realmente guarde semelhanças né? em alguma medida né? depois a gente vai ver isso quando a gente falar por exemplo da Ijeaba Chego né? que vai ser a Tati que vai tratar também da Helena Ferranti né? de como essas identidades sobretudo na literatura contemporânea são muito importantes né? é como se a gente dissesse hoje né? sendo leitor de literatura contemporânea que uma ficção escrita por um autor burguês identificado plenamente com uma classe social não pudesse dizer nada sobre uma mulher pobre prostituta né? de uma Roma periférica né? assim então percebe que essa questão do relato passa né? por essa configuração da própria narrativa e daí a gente volta sempre para a questão do testa né? o quanto que a narrativa a própria narrativa é a personagem maior do romance né? que eu acho que é um pouco isso que eu acabo entendendo né? certo? não sei se respondi ou se coloquei mais dúvida Rita? mas obrigada uma pergunta muito bacana para pensar né? bom, não sei se vocês tem mais alguma questão eu vi algumas agradeço realmente a presença de todos assim né? aqui uma pergunta do Oliver não sei se ele está aí quer falar fazer a própria pergunta mas é uma pergunta bem bacana também né? se a gente entende como revolucionárias ou subversivas essas mudanças na construção da protagonista e na trajetória heroica no quadro literário italiano é uma pergunta que a gente vai pensando ao longo do século como um todo Oliver porque a gente vai ter momentos na literatura italiana né? no contexto do romance italiano sobretudo se a gente pensar por exemplo no contexto em que ele nasce né? por exemplo se a gente volta um pouquinho para o Verga volta um pouquinho para o Danuncio em que a configuração do herói é muito ligada a algumas questões sociais né? e depois a gente vai ter também no romance neorrealista né? essas personagens mais revolucionárias não sei né? acho que talvez seja uma pergunta para a gente pensando ao longo do percurso assim na apresentação dos autores não sei talvez o Aislan tenha alguma ideia sobre isso o Aislan o que você acha? o ato para fora é nos romances aí tem uma coisa da identidade do romance italiano que é a questão da configuração do realismo né? que é muito presente na literatura italiana desde sempre né? desde que o romance nasce na Itália ele é um romance sempre muito realista né? ele pode ir e voltar tem alguns momentos em que ele é menos realista mas o realismo perpassa todo o século 20 e chega inclusive na Helena Ferranti no 21 né? e é uma coisa que nunca sai do romance ela está indo e voltando sempre né? então eu acho que tem momentos em que ela é mais revolucionária mas é sempre aquela história da ruptura da tradição né? que a gente falou a propósito do do Otávio Paz né? que ele acredita que o romance moderno que a literatura moderna como um todo seja focada ou centrada numa ideia de tradição de rupturas né? e no caso do do romance italiano se eu penso nessa questão do realismo o realismo é sempre a constante no romance italiano mas ele rompe consigo mesmo o tempo todo e volta né? não sei é um movimento muito cíclico né? e aí as personagens também se configuram a partir dessa ideia de realismo na literatura italiana né? que eu acho que pode perpassar um pouco essa sua questão mas é uma questão como eu disse que está em construção né? não sei se respondi bem são coisas para a gente pensar certo? bom eu pergunto uma questão todo mundo assinou a lista de presença ótimo muito bem alguém quer colocar mais alguma coisa? a Lutia Tatiana não sei não Silvia estou falando as pessoas que estou vendo por aqui mas então acho que a gente pode ir encerrando por hoje ótimo então a próxima nosso próximo encontro é o Aislam vai falar então um pouco do Pirandelo do Esvebo também né? e é isso nesse mesmo link a gente vai tentar deixar mais alguns textos lá para vocês obrigada a todos pela presença pela paciência e estamos por aí eu, Erika não, soltanto volevo dizer que forse me sonhou pensar um pouco esse raporto entre Leramo e Prus me sembra que forse esse primeiro raporto se possa pensar com o Esvebo mas forse para mostrar a dimensão estética a dimensão estética de uma vida no arte mas só tanto não é muito mas volevo dizer para continuar a pensar graças graças Silvia e eu veramente desculpa eu agradeço realmente a todos as todas as reflexões que algumas ainda estão em construção realmente né? esse curso também é para pensar a personagem no romance italiano então acho que essas questões quando a gente coloca são muito vivas muito ricas para para a gente construir também um diálogo entre as literaturas brasileira italiana depois a Silvia talvez traga alguma coisa argentina para a gente refletir mas também a literatura francesa né? então é isso eu acho que espero que a gente continue tendo esses diálogos bastante ricos nos próximos encontros bom obrigada a todos e nos vemos então na próxima terça-feira também né? as três tá certo? obrigada gente muito obrigada a todos Rosana Patrícia um abraço então vou encerrar aqui a gravação obrigada Erika foi ótimo foi excelente obrigada até terça até terça gente obrigada a vocês